Então galera, se você tá com esse erro na hora de você enviar seu comprovante aí do Nubank, pode ser tanto no iPhone quanto no Android, vai resolver com esse passo a passo. Quando você clica na opção de compartilhar o comprovante aqui, né, você tem algumas opções de compartilhar com as pessoas específicas pelo WhatsApp, e aí você clica em WhatsApp e na hora de você compartilhar vai dar o erro, né pessoal? Vai dar o erro e aí vai impossibilitar que você compartilhe esse comprovante. Primeira coisa a ser feita quando a gente lida com tecnologia é você fazer sabe o que, galera? É você entrar aqui, na onde eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tanto no Android quanto no iOS, cada um é de um jeito pra você primeiro fazer uma verificação que é o que acontece na maioria dos casos. Então aqui, ó, você vai entrar na App Store e no Android na Play Store. Eu tô fazendo aqui se você estiver utilizando o Android de um jeito e do iOS é outro. Então você vai digitar Nubank, que é o nome do aplicativo, no seu celular se for iOS, né, e Nubank aqui no Android. Aqui no Android, como é celular de teste, né, ele vai estar pra poder fazer o download, ele tá com ativar pra poder abrir. O que você vai ter que fazer? Vai estar uma opção aqui, provavelmente, escrito atualizar. Você vai clicar na atualização, vai esperar rodar, vai atualizar na última versão. Lembrando sempre que tem que estar dentro do Wi-Fi pra você atualizar da maneira correta. Ah, galera, não esquece também. Deu certo? Funcionou? Comenta aqui, ajuda demais o seu comentário, curte, compartilha. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, né, se a gente tá te ajudando, tem um botãozinho aqui com um dinheirinho, um cifrão, escrito valeu demais. Pode fazer qualquer doação que ajuda demais, viu, meus queridos? Beleza, atualizou o aplicativo. Aí você pode voltar dentro do aplicativo e refazer a mesma transação. Aí você tenta fazer novamente, que é pra enviar. Se caso não funcionar, não der certo, você pode fazer o seguinte. Você vai clicar em compartilhar. Você pode enviar por e-mail, diretamente pelo e-mail, beleza? E aí, o que que acontece? Pelo corpo de e-mail, você pode fazer o download, né, se for caso de uma urgência, se você não tiver conseguindo mandar no WhatsApp pra poder mandar pra pessoa. E se não der certo essa opção de e-mail, você pode salvar a imagem como, que ele vai salvar dentro do arquivo, ele vai pedir permissão das fotos, e aí ele vai salvar o arquivo em vez de você enviar diretamente. Aí você abre a galeria de fotos do seu celular, ou pelo Google Fotos no Android, e consegue enviar sem nenhum problema, tudo tranquilinho. Não esquece, né, pessoal, é pra funcionar, é pra ter resolvido, pelo menos essas alternativas, é pra ter dado certo. E se não funcionar, comenta aqui ainda, ó, marca aí o modelo do seu celular, que a gente sempre traz tutoriais atualizados com base no seu comentário. Segue a gente, curte, compartilha aí, pra poder ajudar muito. Também pra você ficar ligado nos próximos vídeos que a gente for lançando. Mas é pra funcionar aí, pelo menos você manda o arquivo direto da raiz.